Eu cheguei aqui com algo no meu coração, havia passado um texto que Deus havia me dado a respeito da reunião de hoje, mas a apresentação se perdeu um pouco, o data show lá de cima ficou meio torto e trocaram aqui os pendrives, mas foi o Espírito Santo que trocou, não que eu não tenha o trecho, está aqui, mas durante aqui a reunião, durante o louvor, Deus mudou o que é para dizer para você hoje. E eu quero explicar um pouquinho o que é o mundo sobrenatural dos negócios. Nós, muitas vezes, achamos que, como empresários, como empreendedores, como profissionais, nós temos um pouco de dificuldade de dar vazão à sobrenaturalidade nos nossos negócios. E, às vezes, a gente fica pensando como isso funciona. Eu quero explicar para você, rapidamente, em algumas palavras, para aumentar a sua fé. Agora há pouco eu recebi um e-mail que amanhã começa o Ano Novo Judaico. e existe uma ligação muito grande no reino espiritual, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm a promessa, com os sinais da nação de Israel. E, logo que eu entrei, encontrei uma pessoa que eu não via há bastante tempo e me alegrou bastante, e uma luz se abriu assim, um portal se abriu na minha frente e eu falei, meu Deus. E se você crer, eu quero estender isso a você nessa noite. Amanhã, se você crer, pode começar um novo tempo na sua vida. Um tempo de sobrenaturalidade. Isto é real. Esta unção, este mistério, este presente, funciona. Mas você tem que crer. Há sete anos atrás, em 2007, eu estava me mudando para Alphaville, eu me mudei para Alphaville em 2005. Em 2003, eu havia feito um negócio com a Caixa Econômica Federal e passou. E, depois, aquele negócio fluiu, funcionou bem. E, então, nós fomos convidados lá pela superintendência para tocar alguns projetos com a Caixa. E nós passamos lá dois anos tocando alguns projetos. Mas a Caixa é bastante complicada, nesse sentido de... Não que a Caixa seja complicada, mas trabalhar, porque é muito exigente, são muitos documentos, é um negócio bem intenso. Na minha área, no ramo imobiliário, a documentação é uma área, é um fato bastante importante. E não é fácil tocar isso. E a Caixa é bastante exigente nesse sentido. E nós passamos dois anos trabalhando. E, depois que os projetos estavam de pé, as coisas estavam certas, enfim, trocou a superintendência da nossa região e aquele trabalho tinha ido por água abaixo. E nós, então, ficamos, assim, um pouco chateados, quando eu digo, nossa, por causa da empresa, eu e o Paulo, que somos sócios. Paulo, vocês sabem, né? Meu irmão mais velho que Deus... que meu pai, depois que partiu, deixou ele para mim acabar de criar. Dá um sinal aí, Paulo, para a turma. É brincadeira. Mas ele é um bom menino, ele está indo bem. Então, nós resolvemos, foi um tempo de decepção, e nós resolvemos que a gente queria ter o capital próprio. Nós não queríamos mais depender de financiamento bancário. Então, nós fizemos uma... A gente tinha um empreendimento, a gente securitizou um contrato, que é você dar o contrato em garantia, e levantamos um dinheiro no banco para começar nosso primeiro empreendimento aqui em Barueri. Eu havia me mudado em 2005, isso era 2007 para 2008, e ainda não havia conseguido fazer nenhum negócio aqui na região, só meus negócios estavam mais de onde a gente tinha vindo, que é a região do Vale do Paraíba. E a região, naquela época aqui, era muito fechada, poucos grupos compravam todas as oportunidades que apareciam. E nós, então, compramos, conseguimos comprar o primeiro terreno e começamos a fazer esse negócio. E o meu ramo, ele é bastante dispendioso, é caro você comprar terreno, você construir, depois você vender, isso leva dois, três anos. E a quantidade de capital, ela é bastante grande. Mas Deus tinha um propósito nessa questão. Então, nós fizemos esse primeiro contrato e, por um período de três ou quatro anos, nós continuamos fazendo outros contratos de empréstimo. Talvez você pense, mas empréstimo... A Bíblia não diz que eu vou dar emprestado e não tomar emprestado? Diz. Mas depende do ponto de vista que você olha. Uma coisa é você emprestar para gastar na sua vida, outra coisa é você emprestar para você fazer um negócio, multiplicar e depois devolver. Uma coisa é você se colocar como dependente, outra coisa é você usar aquilo como um recurso produtivo, no qual o seu negócio paga aquele dinheiro e você fica com o troco, vamos dizer assim, com o que sobra. Para ser franco para vocês, naquele primeiro momento, em 2007, qualquer uma das coisas para nós fazia sentido, porque o momento era bastante difícil, depois de dois anos de trabalho, as coisas não tinham acontecido. E aí nós começamos e fizemos o nosso primeiro contrato e depois passamos um período baseado, emprestando, fazendo e renovando outros contratos. E até que chegou um momento, em 2011, que, veja bem, nós saímos de uma região, viemos para outra, e as portas se abriram, e tudo isso foi sendo sobrenatural. É fácil para você entrar em um banco e sair com um cheque, hoje em dia? De empréstimo? Eu não vou ficar falando valores, mas não é fácil. Nem para 20 mil reais, imagine para a construção do empreendimento. Não é fácil. Mas quando você entra em um mundo sobrenatural, de Deus, essas coisas acontecem. Então, nós saímos com aquele contrato, com esse cheque, começamos a nossa vida, aqui, com outros empreendimentos. Em 2011, apareceu uma oportunidade, e uma pessoa de um banco também nos procurou, em uma conversa, e ele disse assim, olha, Marcos, a gente tinha um bom relacionamento, ele falou, olha, eu tenho esse terreno aqui, que eu peguei de um cara que estava me devendo, e aí, o que que... Eu queria que você desse uma olhada lá, tem uns galpões, e eu vou... Queria que você reformasse para mim? Eu fui lá, vi, voltei, ele falou, o que você achou? Eu falei, o terreno é muito bonito, muito bom, como diz a minha esposa, quando ela olha um terreno, ela vê um punhado de mato, eu vejo a obra pronta. Eu falei, o terreno é muito bonito, mas aí, o que que dá para fazer? Ela falou, vende para mim. Simples. Mas como assim vende? Ela falou, não, me vende, ué. Mas como é que você vai pagar? Ué, o senhor me financia. Você não empresta dinheiro? Você não é banco, empresta para mim, vende o terreno. Mas esse terreno é. Mas o que que você vai fazer? Ah, isso eu não vou te contar. Aí ele me disse, tá bom, eu te vendo 50%. Eu falei, já é 50%. E comprei 50% daquele imóvel. E, 30 dias depois, a nossa empresa, nós apresentamos um projeto para ele, muito diferente do que ele havia imaginado. e o projeto valia 40 vezes mais do que ele imaginava. Eles olharam, se encantaram com aquilo, e aí ele disse assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso aí. Ele era um banco, mas dinheiro não dá em árvore, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso aí. Eu falei, não tem problema. Eu já vendi o projeto. Mas como? Não, eu já vendi. Mas se eu triplicar a sua parte que você vendeu para mim, você me dá um prêmio de 20%? Ele falou, dou. Ué, eu estava triplicando a parte dele. 90 dias depois, nós tínhamos vendido 75% por quatro vezes o que ele tinha me vendido. E ainda ficamos com 12,5% cada um. Ou seja, eles imaginavam, como às vezes é do mundo, e pensam, você já viu essa frase? Esse aí tem o toque de midas, né? Mas a gente diz, não, nós temos a bênção de Deus. A unção do Espírito Santo. Nesse momento, eu aproveitei a oportunidade, porque meu nome estava em alta, e comprei o que eu podia comprar de terreno. Ah, mas com dinheiro emprestado? Não, com financiamento. É uma maneira diferente de você entender algumas coisas. O tempo passou, um belo dia, nós fomos fazer lá o nosso acerto, eu tinha um pouco para pagar, um pouco para receber. E aí, ele me disse, uma outra pessoa me disse, ó, por que você não me dá dois terrenos para pagar a sua conta aqui? Eu falei, é uma boa opção. Uns dias antes dele me fazer essa proposta, Deus tinha dito seis anos o escravo serve. É uma palavra da Bíblia, do livro de Levítico. No sétimo, ele sai forro. E estava fazendo, estava se completando o sétimo ano. E, então, eu falei, boa essa palavra. Acabamos fazendo lá o acordo e eu dei a ele os terrenos para pagar aquela dívida toda de um dinheiro que ele tinha me emprestado para comprar e os terrenos que eu dei um por um valor dez vezes maior do que eu tinha pago e outro por um valor de umas quarenta vezes maior do que eu tinha pago. Isto é o mundo sobrenatural dos negócios. Por que eu estou testemunhando isso para você hoje? Porque Deus falou para testemunhar. Nós vamos ter daqui a pouco uma palestra sobre treinamento. Sobre treinamento, não uma palestra de treinamento. E o que eu ia falar para você hoje é sobre sal da terra e luz do mundo. Mas o que Deus quer é que você saia daqui nesta noite entendendo por que você veio aqui. Entendendo o que é o mundo sobrenatural dos negócios. Você muitas vezes olha para dentro de você e diz assim, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Ao passo que você deve olhar para dentro de você, ver Jesus lá dentro e dizer, ele tem, ele pode, ele consegue em mim. Você precisa entender isso. Negócios com Deus com Deus não são para o nosso bel prazer. Sim, você pode desfrutar de tudo que Deus te usa para fazer e te proporciona na sua vida. Mas todos os negócios com Deus têm propósitos. Existe um objetivo para que aquilo seja realizado e para que ele esteja colocando na sua mão. Por sinal, hoje foi dia de ver pessoas que fazia tempo que a gente não via. E você precisa entender isso, que aquilo que Deus colocar na sua mão é para você usar com o propósito. E eu tenho aprendido isso. Ele é o patrão, nós somos funcionários. O dinheiro é dele, não é nosso. E ele manda, ele diz, faz isso, você faz. Ele diz, faz aquilo e você faz. Se você quiser ser o dono do dinheiro ou dos negócios, realmente você não terá sucesso no mundo sobrenatural dos negócios. Você pode ter no mundo natural, onde você vai ter muito empenho, muito trabalho, muito esforço, muito suor, muitas lágrimas, e às vezes você consegue, e às vezes não. No mundo sobrenatural você tem, sim, trabalho, empenho, lágrimas, mas a Bíblia diz que a bênção enriquece e não acrescenta dores e você tem uma certeza. Ele vai fazer para você. Agora, você precisa acreditar em milagres. Você entendeu? Você precisa acreditar em milagres. Vou repetir. Você precisa acreditar em milagres. Se você não acredita em milagres, infelizmente, aqui não é o teu lugar. Porque aqui nós vivemos o sobrenatural de Deus. E é real. Eu tenho dito isso e você já me ouviu dizendo algumas vezes. Se você quer aprender sobre estratégias, sobre cursos, sobre uma série de coisas comercialmente se falando, nós não somos o melhor lugar, porque tem gente muito melhor do que nós. Tem o Sebrae, tem o Endeavor, tem as faculdades, nós não somos os melhores. Nós temos algum conhecimento. Mas se você quer aprender o sobrenatural de Deus para a sua vida, nós somos os melhores. Porque Deus tem nos dado essa unção. Não porque nós somos especiais, mas porque é a propósito dele. E todos aqueles que estão com Jesus são os melhores para Jesus. Com Deus não existe negócio pequeno, meu querido, não importa se é um carrinho de pipoca ou se é uma multinacional com 10 mil funcionários. Se é o plano de Deus para a sua vida, ele é grande. Porque ele vai te usar para algo. E hoje, aqui, eu quero que você abra o teu coração para essa luz, para este novo tempo, para esta porta que Deus está abrindo. E você saia daqui crendo. Deus vai fazer um milagre na minha vida empresarial, comercial e profissional em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Feche os teus olhos um instante. eu não sei o que você precisa. Por que que eu quis contar este testemunho? É um pequeno testemunho, você sabe, no livro aí está escrito que você já ouviu nós falando a respeito disso, você pode levar o livro, é presente para você. como Deus pagou uma dívida de 4 milhões de dólares, 1.180 títulos protestados, 980 cheques sem fundo, 186 processos de cobrança na justiça, 18 pedidos de falência, 12 capangas cobrando a gente com o revólver na cintura. e através das estratégias que nós usamos deste livro que está escrito aí, nós conseguimos sair daquela situação e começar uma nova vida. Mas Deus é um Deus de novidades, Ele sempre tem coisas novas. O que eu estou dizendo para você hoje são coisas novas que Deus fez depois. E Deus continua fazendo constantemente, eu estou te dando um testemunho, mas a nossa vida tem sido sobrenatural e muito ou tudo que tem acontecido conosco tem sido debaixo da sobrenaturalidade de Deus. Mas nós aprendemos a crer e você precisa aprender a crer. Se você puder, espalma as suas mãos para frente. Com a palma para cima. Pai, nós estamos aqui e queremos bem dizer o teu nome. Senhor, te somos gratos e queremos dar a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Sem ti nada somos, nunca seremos, papai. E o Senhor sabe disso. Nesta noite, Senhor, aprove a ti trazer estas pessoas aqui e aprove a ti que falássemos a esse respeito. Eu não sei o motivo, mas o Senhor o sabe. O Senhor sabe aquilo que o Senhor está abrindo hoje sobre a vida deste povo, sobre a vida dos teus filhos. Eu creio, Senhor, que em muitos lugares o Senhor está trabalhando o coração de muitos a este respeito, mas, Pai, nós queremos fazer a nossa parte. O Senhor nos ajuntou nesta noite para recebermos das tuas mãos esta bênção, esta unção de crer na sobrenaturalidade do mundo dos negócios e de acreditar que amanhã um mundo novo de oportunidade se abre para nós. e nós estamos aqui para dizer nós cremos, diga, nós cremos e nós recebemos das tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, este novo. Amém. Pai, eu oro, não, agora só eu, Pai, eu oro pelos teus filhos e te peço que a tua unção venha sobre eles e que seja escrito em cada coração, marcado em cada coração um novo tempo de fé, de sobrenaturalidade na sua vida empresarial, comercial, financeira e de que, Senhor, haja mudança profunda em cada um que aqui está, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Em nome de Jesus, assim nós cremos e assim nós declaramos. Recebam o novo tempo de Deus para a sua vida, para a sua vida empresarial, comercial e profissional, em nome de Jesus. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto